Conta um pouquinho para nós como é que é essa coisa de poder estar na ONU falando sobre o Brasil e sobre todas essas nossas mazelas, feminicídios e toda essa condição que nos oprime como gênero, infelizmente. Bem, a BPW foi fundada em 1930 e a ONU foi fundada em 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial e desde então a BPW esteve muito presente atuando junto à ONU em questões voltadas para a mulher. E anualmente a ONU organiza um grande evento internacional, que se chama CSW, Consulta sobre o Status da Mulher. Acontece em março e eu participo quase anualmente, só nesse período do Covid que infelizmente os eventos foram cancelados, os eventos presenciais ocorreram apenas os eventos virtuais. E durante um período de duas semanas, é um negócio impressionante, Perla, você vê 7 mil, 8 mil mulheres lá em Nova York discutindo as questões das mulheres, mas assim os avanços, retrocessos, como estão as políticas públicas de determinados países, as boas práticas. E é um evento que nós temos oportunidade de participar como BPW Brasil, temos levado as nossas associadas para participar desses eventos. E por isso que eu digo assim, a BPW é única nesse aspecto para mim, porque ela dá acesso a uma coisa que você ouvia no noticiário, falando sobre a ONU tal, tal, e de repente, através de uma organização da qual eu faço parte como voluntária, eu posso ir lá, de repente, ter voz, colocar o que nós estamos fazendo, ter discussões com outros países. Então, assim, é uma organização internacional que tem história, eu falo assim, é uma história de mais de 100 anos e que ela atravessa a história também da humanidade e vê o caminhar das mulheres, não é? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro e, de repente, você está conversando com mulheres do mundo inteiro e vê que algumas situações, não muda de país para país, só muda o endereço. Nós estamos falando de desigualdade salarial, não é? Você imagina que isso acontece, por exemplo, na Alemanha? E a falta de oportunidades, de repente, em alguns outros países também, e mesmo no, eu falo por experiência, no Japão, né? Quando as mulheres são minorias, chega uma certa faixa etária, já se pensa que elas têm que se aposentar, casar, tal, e nós estamos falando do século XXI e não mudou tanto.